Senhoras e senhores, footdraft, mas só podemos pegar jogadores que mudaram de time, mas já vou falando hein, vai acontecer um erro aqui, um erro ali, porque mano, eu sou péssimo de memória, pelo menos eu tô ligado que o manézinho foi aí pro Bahia de Munique, ó o Pogba também né, o Pogba foi pra Juve, então poderia pegar ou o manézinho ou o Pogba, confesso pra vocês que eu vou de Pogba, porque mané tem outras cartas melhores, caso apareça mutante, beleza, icon, a gente também abre uma exceção, mutante icon, com tots e tots, vamos deixar passar dessa vez, mano, eu tô tentando ir no meio campo ofensivo, vocês notaram? Depois de 3 horas eu consegui, ó, temos aqui já o mutante, ele entraria na exceção, tudo bem que Folding não mudou de time, nem Mount, esse aqui já é um Heroes aposentadão, o Orientes também, então vamos de mutante, ah, outra coisa que é importante, como é que eu esqueci o like, deixa o like e se inscreva no canal, ih, pera lá, temos mais um mutante aqui hein, CR7, até o momento ele não mudou de time, ele pediu a rescisão do contrato dele com o Mano, Manchester, mas por enquanto tá lá ainda, ele é jogador do Manchester, e a gente tem um mutante, então mutante é mutante, aquela coisa toda que eu falei pra vocês, tá, e vamos lá pro lateral direito, mano, aqui já me complica, hein, aqui já me complica, que eu não tô ligado aqui qual desses mudaram aí de time, se mudaram, aí vamos fazer o seguinte, né, pegar o Klaus, o seu Klaus venha pra cá, o Mbappu, mano, vamos de Klaus, né, os franceses no FIFA, na real os franceses no futebol atualmente são apelão, né, Marquinhos, não, mudou de time, Gabriel Paulista, que eu saiba também não, o Nidica eu acho que mudou, não, ele não mudou ainda não, então aqui a gente não tem nenhum jogador que mudou, né, mano, pegar o Marquinhos, os outros dois ali, não sei, vamos lá, mais um zagueiro, A Icon, a gente abre aquela exceção da hora, né, então, poderia ter pegado o Maguire, que é um gold, mas vamos ir, brincadeira, tô brincando, volante, opa, KC mudou de time, temos mais um mutante aqui, que seria bem interessante, e agora, rapaziada, vamos de mutante? Eu posso escolher aí, tem a exceção do mutante, bora de mutante então, hein, porque C também apareceu ali, e agora a gente vai pro meio campo esquerdo, aqui já complica, a gente não sabe desses jogadores aqui, se tiveram mudanças ou não, vamos pegar esse aqui que joga no espanhol, e lateral esquerdo, também interessante, mas aqui sem mudanças, né, continua, 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 aqui a Libertadores também não teve mudança, acredito eu, A Cunha também não saiu lá do time dele, então vou pegar aqui o Hernandes, cara, vamos de Hernandes aqui, que o bagulho é doido, e agora temos aqui um meio campo pela direita ainda, né, por enquanto só o Polibar, tá, dos que mudaram, ai, Lucas Moura, poderia ter mudado, hein, pô, pior que ninguém mudou aqui, velho, ninguém mudou, mano, o Coma não mudou, sabe, né, três do Bairro de Munique continuam, né, o Gnabry teve até uma especulação que ele ia sair, mas não saiu, o Marresta está lá no City ainda, bora pegar o Lucas Moura, que é o melhor aqui, e a gente tem um time legal até, com umas cartas bem diferentes. E no gol, uuuh, rapaz do céu, aí quebra, hein, o Kário está no Liverpool, ainda não tá, mas já saiu faz tempo, eu acho, mano, não foi dessa temporada não, aqui eu vou pegar o maior overall, depois a gente tira, então temos aqui um time com o Pogba, por enquanto, tá, os jogadores aí que mudaram de time, e vamos pra reserva. Pau Torres saiu, não saiu? Pior é que não, mano, pensei que ele tinha saído, mas não saiu não, aqui aparentemente ninguém mudou de time, vou pegar, mano, sabe quem? Acho que o Bastoni, velho, Bastoni ou o nosso, vamos de Pau Torres aqui mesmo. Opa, 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 de novo esse Torres, ó, o Nuno Mendes, não que ele mudou de time, mas, tá, tem uma parada interessante aqui, ele foi contratado de fato pelo PSG, ele estava só emprestado, então, ele assinou um contrato lá, o PSG comprou ele, e ele agora é definitivo do PSG. Porém, o Ginter foi contratado por outro time, tá, ele saiu do Borussia Mönchengladbach e foi pro Freiburg, se eu não me engano, então ele vai ter que entrar pro nosso time, não deu pro Nuno Mendes, tá, apesar de ter rolado uma negociação ali com o Nuno Mendes, uh, temos dois possíveis aqui pra escolher Fortes, Gravenbert e o Delitz, os dois foram pro Bahia de Munique, deixa eu ver, mano, pô, o Gravenbert aqui seria interessante, o Delitz também, hein, os dois seriam bem interessantes aqui, vou pegar o Gravenbert, vai. Agora temos aqui De Jong, que tá lá meio que pra sair, não sai do Barcelona, Solsec, Visca, Davi Silva e o Leimer. Aqui ninguém mudou de time também, então vamos pegar o melhor, né, De Jong. Opa, 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 Bidi Pelé, mutantezão nervoso, já deixa ele aqui, será que dá pra encaixar ele aqui, mano? Pô, pensei que ia ganhar um entrosamentinho ali maneiro, mas eu acabei que foi, eu perdi, na verdade, né, eu acabei perdendo, mas tudo bom, tudo bom, segue o baile. Bem, Ender, Werner, Reina, eu acho que ninguém mudou de time aqui também. Já que ninguém mudou de time, seria até interessante ter o Reina aqui, hein, a gente tá cheio de jogadores do campeonato alemão, deixa eu ver se rola aqui o encaixe, oxe, mas se rola, olha aí, mano, o Reina ali deu um entrosamento da hora. Arnaltovich, Marcos Lorente, mudou ou não mudou? Vou ter que conferir, rapaziada. É, de fato aqui ninguém mudou de time, mas tudo bem, temos o Arnaltovich, vai ajudar bastante, pô, precisava de um zagueiro melhor, né, mano, quer dizer, desculpa, um goleiro, né, pode até pegar o goleiro agora, hein, meio arriscado, porque olha como o banco veio bom, tá vendo? Só o jogador é o pilão, então a chance de vir um goleiro ruim é grande aqui. Beleza, não deu outra, não deu outra, mano, que coisa, velho, acreditem se quiser, o Davis mudou de time, acabei de vir aqui, mano, ele não tá mais nesse time aqui, ó, ele foi pra outro, então vou escolher esse cara aqui, mano, eu vou deixar ele até titular, né, ele faz parte do desafio, vai lá de titular, meu, e vamos lá, reta final desses jogadores aqui que, desse desafio, na verdade, dos jogadores que mudaram de time. O Odrio Zola, ele é do Real Madrid, foi emprestado pra Fiorentina e já voltou pro Real Madrid, então assim, não que ele tenha mudado de time, mas teve essa transferência, ele tá de volta ao Real Madrid porque acabou o empréstimo dele. Então vou pegar até ele aqui, mano, vamos lá, três jogadores finais, oxi, F, o Cebolinha mudou de time, safado, o Neymar aqui, Tots, por que que não mudou de time, Neymar? Só pra gente poder escolher você, já peguei o Cebolinha que foi pro Flamengo, vocês estão ligados, temos agora Dias, mas o Dias mudou já na temporada passada, o Marcelo saiu do Real Madrid, tá acertando com outro time, talvez, também tem vaga aqui, e vamos pra última carta. Nossa, aqui foi pra chorar, hein, mano, Anthony, o resto aqui a gente não sabe, vou pegar o Anthony mesmo. Então no time titular a gente tem o Davis, que mudou de time, e o Pogba, tá, Davis e Pogba aqui, então, que mudaram de time. O Cebolinha tá aqui no banco, porque ele mudou também, cara, e aqui a gente tem o Gravenbert também, que acabou mudando aí, foi para o Bayern de Munique, tô pensando em botar ele em lugar, talvez, não sei, mano, em algum lugar aqui, quando começar a partida, tá? Tivemos muito mutante, ó, os mutantes estão aqui no time titular, vários deles, né, tem ainda dois no banco de reserva, destaque com certeza pro Davis, que é uma cartinha apelona, BG Pelé nem se fala, e esse Luquinhas aqui, manos, não lembro de ter usado ele, hein, não lembro de ter usado esse Luquinhas, ele tá com entrosamento ruim, este é o grande problema, tá? Ele fica ali com 4, eu queria deixar ele pelo menos com 5, vamos ver se tem algum jeito, talvez pegando o treinador brasileiro ou da Premier League, vamos ver. Hum, já não veio o treinador da Premier League, nossa, ninguém vai me ajudar aqui, mano, só o Robinson aqui, então eu escolhi ele. Temos o resumão, BG Pelé, o Gravenbert e o Maldini. Galera, sacrifiquei aqui, ó, o Anthony, tá? Então, o Lucas começa no banco e no início da partida ele vai entrar no lugar do Anthony, aí só o Anthony tá perdendo aí pontinhos, mas ele não vai ser utilizado. E vamos pro jogo. Oxe, o cara tá com o cantezão daquele brabo, hein. Anthony já vai perder a vaga, vai entrar aqui o Lucas Moura, e por enquanto vamos assim. Começou, Marcos, começou esse Davis aqui, é apelão, hein, vocês estão ligados, que esse Davis é apelão. Pô, Abdi Pelé. Abdi Pelé também. Boa jogada, ó o Davis chegando. Ai, 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 a gente já apertou aqui, mas perdemos. O que que vai rolar? O que que vai rolar? Será que o cara vai desistir? Ah, mano, começamos cedo hoje, né? Dá a vitória pra mim, FIFA, pelo amor de Deus. Ah, tá bom, galera, começamos cedo, vamos em busca de mais um jogo, tem uns caras que não sei, mano. Qual foi a dele? Ok, Ronaldinho Gaúcho agora aí, ó. Vamos lá, hein. Tentativa número 2 de ser feliz nesse jogo. Vambora, vambora. Bora, Adelaide. Já driblou bem. Oxe, não foi falta, não? Foi falta, pô. Vai lá, Abdi Pelé. Vai lá, manda pra gente no ângulo, vai. Ai, passou perto. Abdi Pelé já veio aqui, encheu o saque, encheu bem. Aí o Davis é rápido, hein, fio. O Davis é rápido, ó o cruzamento do Davis, ó. Aí o Reiner demorou 3 anos. A bola, na verdade, foi muito alta, né, mano? A bola demorou pra cair, atrapalhou a jogada. Boa bola. O que o Davis tá fazendo aqui, mano? Ó, 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 vamos. 1x0. O Reiner fez, eu tenho que fazer substituição. Tenho que botar o Luquinhas Moura, pô, esqueci. E também, apesar do Reiner ter feito o gol, ele vai pegar um... Beleza. Beleza. O cara desistiu de fato, né? Vamos lá. Bora pro segundo jogo. Ok, esse som aí, hein, mano, ó. Que cartinha doida. Começou, vambora. Tentando de novo. Terceiro jogo já, mano. Primeiro não valeu, né? O segundo aí, o cara desistiu. E agora a gente já tá... Terceira partida, mano. Sai da frente. Boa bola. Aí. Olha o que o Davies fez. Esse Davies aqui é um monstro, na moral. Que carta assustadora de boa, mano. Só o tapinha, só pra tirar ali. Foi lindo. Maravilhoso. Parável. E agora as substituições foram feitas, né? Entrou o Luquinhas Moura e entrou também o Graven Bash no lugar do Reiner. Que, mano, participou do gol, né? E lá, ainda agora entregou o ouro ali, hein? Tem marcação, pô. Tem marcação. Ah, o Juiz vai dar pênalti. Mas não fiz nada. Eu tava parado na frente do cara, mano. Estava eu parado. Não fiz um comando no controle. E aí? O cara trombou no meu jogador, pô. Olha lá. O cara... Ai, ai. Beleza. Beleza. Nosso goleiro é bem mais ou menos, tá? Só lembrando vocês. Inclusive, parece que ele é baixinho, né, mano? Ah. Que pênalti Mandrake. Que safado. Marquinhos tomou uma bola nas... Vamos tomar outro? Nossa, perdeu. O goleiro tava perdidado também, hein? Escantei pro cara. Bola ali. Davis vai brigar. Boa. Tenta o lançamento. Nossa. E não é que deu certo essa jogada do cara, mano? Aí. Ah, que... Olha... Mano, não é possível. Maldinho na bola. Perdeu na cabeça, hein? Mas o goleiro tava atento, pelo menos. Oxa, Bidi Pelé agora foi bem. Aí vai perder na velocidade pro Federico. Isso aí me quebra. Ui, ui, ui. Davis. Pronto. Mais uma vez o Davis brilhando. O golaço. A gente tava com dificuldade pra encaixar nosso jogo. Agora foi. Encaixamos aqui. Boa jogada. Davis de novo. Nossa. 3 a 1. Ele deu um fake shot ali, tá? Ele deu um fake shot ali. Tirou o cara legal, mano. Aqui, aqui, aqui. Boa bola. Só bate. Foi pênalti isso aí. Desequilibrou o meu jogador, pô. Eu mandei chutar, ele não chutou porque foi desequilibrado. Boa bola. Pelé ganhou. Ai, tentei tocar no meio da área. Não deu. Lucas Moura entortou. Tentou, escatei. Tem uma Odinizinha agora, hein? Vai lá, Maldinho. Testa. 4 a 1. 4 a 1. Vambora. Boa jogada. Ai, tá impedido, eu acho. Mas tudo bem. Acabou o primeiro tempo. 4 a 1. Time... Mano, voou, né? Depois do... Do segundo gol ali, voou. Boa jogada. Olha o De Laíne. Pegou o goleiro. Befezaço. Boa jogada. Acho que tá impedido. Tá, não. Davies vai tentar. Pegou o goleiro. Boa jogada. Aí o Gravenbet driblou. Pegou o goleiro. Que isso. Bora, Maldinho. Mais um de cabeça, então. Pênalti. Ah, agora foi pênalti. Acho que o cara vai desistir, mano. Vamos ver. Será que vai desistir mesmo? A gente marcou. 5. 5 a 1. É. Ele desistiu. 5 a 1. O time jogou muita bola. Bom, galera. Vamos terminar por aqui esse draft das novas contratações. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Tamo junto e até mais. Vamos lá. Obrigado.